E bairros de Isara vão passar por testes da casa para identificar vazamentos e conexões clandestinas. A Raquel Schneider vai trazer os detalhes ao vivo para a gente, como é que isso vai acontecer. Raquel? Essa ação é o chamado teste de fumaça, que deve acontecer em dois bairros, Cristo Rei e Jaqueline, ali do município de Isara, e deve rolar durante todo o dia, até umas 5 horas da tarde. É importante a gente trazer esse recado para os moradores, porque pode ser que durante o teste os moradores percebam a saída de fumaça por ralos, por exemplo. E aí isso pode assustar, mas eles podem se tranquilizar, porque é normal, faz parte do procedimento. A fumaça utilizada pela CASAM é justamente para identificar se tem alguma irregularidade nas redes pluviais ou alguma ligação clandestina. E essa fumaça que é utilizada, ela é composta por substâncias biodegradáveis e não tóxicas, o que significa que ela não é prejudicial à saúde das pessoas e nem ao meio ambiente. Então os moradores de Isara também podem ficar tranquilos em relação a isso. A partir desse teste, que deve acontecer ao longo do dia de hoje, a CASAM consegue detectar algumas situações, fazer um estudo sobre o cenário nos dois bairros onde esse teste vai acontecer e também, a partir disso, pensar em trabalhos preventivos e de manutenção, identificando se tem ou não irregularidades e ligações clandestinas. Então até as 5 horas da tarde, as equipes estarão nas ruas do bairro Cristo Rei e do bairro Jaqueline. Pode ser sim que os moradores percebam se tem fumacinha saindo pelo ralo, tanto de pia quanto do box, do banheiro, é porque esse trabalho está acontecendo. Quem sabe algum vazamento também. O pedido é para que eles não despejem, não joguem nenhum tipo de material nos ralos para não prejudicar esse trabalho importante que deve acontecer hoje. Eu volto para o estúdio.